Feliz demais em ver com esses dois monstros de volta. Jota, o que você fez reacender o sonho do Nacional depois de ter dito que iria aposentar? E Barreto, qual é o seu foco nas batalhas? Peraí, pra mim foi uma pergunta? Mano, não tem vírgula, mas... Acho que foi mais um agradecimento, né? Jota, o que você fez... O que você fez foi reacender, não sei o que, não sei o que, por ter falado que eu ia tentar. É isso mesmo. Da hora. Mano, meu foco nas batalhas hoje, atualmente, pensando a curto prazo... É ser o rei do flã. É ser o sucessor do Príncipe de Guarulhos. Não, falando sério, é cada vez mais... Vocês banalizam muito, velho. Salva a sua alma. Vocês banalizam muito a minha fita, assim. Te levar pra Jericó. Não, falando sério, mano. Eu acho que é cada vez mais conseguir... Dinheiro. Caraca, esse barulho tirou o meu foco. É cada vez mais conseguir alinhar o que eu quero falar com a competitividade. Eu não vou falar mais. Você vai desmerecer o bagulho, mano. Meu foco, mano, hoje com as batalhas de rima é superar o JP em vários quesitos, tá ligado? E tipo... Mano, é conseguir alinhar o que eu quero falar com a competitividade e não ficar parecendo um cara que quer salvar sua vida sempre. Não parecer um cara contraditório que um dia fala que quer salvar a vida, outra hora fala que quer te matar. Não, eu quero ser o cara que alinha isso, dá o discurso da hora sem ser maçante, sem ser chato e ganha as batalhas e fica rico. Você quer ser o Barreto. Isso, obrigado, Jota. Eu quero cada vez mais ser eu, mano, tá ligado? E cada vez mais profissional e cada vez mais menos fresco nesse quesito de batalhar com você e ficar tipo... Ah, o Jota falou isso é porque ele me odeia. Não. Quero ficar mais maduro, tá ligado? Porque a gente chega em um ponto onde a gente acha que já tá da hora. Nossa, alcancei meu nível máximo. Obrigado, vida. Mas não, tá ligado? A minha meta é essa, mano. Alinhar... E o objetivo de, tipo, título... Eu ainda não tenho nada em mente, viado. Nada, absolutamente nada. Tipo, você não... Não, tipo, você tem vontade de ganhar muita coisa, mas você não tem... Ah, mas não tracei nada ainda de tipo, esse ano eu quero tal coisa, esse ano eu quero tal coisa. Não, não, mas eu acho que a pergunta foi, tipo... Não esse ano, viado. Metas no freestyle, eu acho. Ah, eu tenho vontade de ganhar o nacional. Ah, qual é o seu foco nas batalhas? Eu tenho vontade de ganhar o nacional, tenho vontade de ganhar o aniversário da aldeia, pá. Ganhar um Santa Cruz, pá. Mas meu foco nas batalhas de rima é esse, mano. Deixar um legado de diferença, fazer algo... Porque eu acho que eu faço algo que nenhum MC nunca fez, tá ligado? Também acho. E eu acho que isso já é um legado. É da hora, assim que você pode... Tá ligado? Eu acho que eu já fiz uma parada diferente, assim. Eu também acho. E não foi proposital também. Nossa, deixa eu ver o que dá pra fazer que ninguém quer elogiar alguém, então vou virar o MC da vida. Deixa eu ver. Não, tá ligado? Não, tá ligado. Não é que tá fazendo escola. Tá ligado? É, não é isso. Tipo assim, esse é meu jeito de rimar, mano. Eu fico muito feliz de ter sido um canal pra isso, mano. Tá ligado? É a parada que eu falei ontem, eu não sou Jesus Cristo, não sou mais abençoado e mais salvo que ninguém, muito pelo contrário, mano. Eu fico muito feliz de poder deixar minha personalidade nas batalhas. Minha meta é essa. Deixar um legado, tá ligado? No documentário do Travis Scott, a repórter pergunta pra ele, qual que é a sua missão, assim, ele fala? Inspirar as pessoas por onde eu passar, tá ligado? Deixar um legado, deixar uma história de inspiração. Tipo um avivamento mesmo, causar um... Mover a água aí dentro, tá ligado? Essa é a fita. Esse aí, esse suco é bom, Colosso Maratá. Pesado esse, pesado. Nossa, fiz mó marketing de graça, né? Caraca, o Marquizinho... Paga nós, Marquizinho. O Marquizinho não tá sabendo ser louco do Marquizinho. Maracutaia, esse sítio aí. É, mano, quem não tá entendendo, o Bob, ele comprou um suco muito artificial, mano. Eu comprei no mesmo mercado, um que ele tá elogiando e um que ele criticou, então, mano... Mas não é a mesma marca, parceiro. Tudo bem, cara, tá bom, mano, da próxima vez você vai lá e compra. Não, não vou não, você vai comprar um bom e já era. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.